Então meus amigos, eu sempre começo o mate da manhã com uma pura folha embaixo que o chimarrão fica mais amargo e fica mais difícil de entupir. Hoje eu decidi botar uma menta para dar um gostinho diferente e finalizo com uma muda grossa por cima. Eu acho que fica um chimarrão bem mais amargo, que é o que eu gosto, cada um tem o seu gosto. O chimarrão com folhas assim, muita grossa, ele fica mais difícil de lavar. O chimarrão que dura para mim a manhã toda, fica bem espumoso e saboroso. E cada dia eu dou uma diferenciada, né? Boto umas folhas mais finas, umas folhas mais grossas, mas a base é sempre essa. Como a gente tem bastante opção aqui, são mais de 15 ervas de agrarial, cada dia a gente faz um jeito diferente. Espero que vocês curtam, compartilhem e comentem.